Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o cuca, cuca, cuca Sou o cuca Sou eu! O miar do gato Não encontro em lado nenhum, mamã Estava na hora de levar o Riscas ao veterinário Para uma consulta de rotina Riscas, onde estás? Gatinho feio Mas o Riscas não aparecia Não consigo encontrar a caixa em lado nenhum, querida Tens a certeza que está cá em baixo? Encontraste o Riscas? Não, papá E eu não encontro a caixa dele Vejam o que eu encontrei Quando o Riscas viu a sua caixa Percebeu que isso significava que ia sair de carro E o Riscas não gostava nada de andar de carro O Riscas não quer ir ao médico, papá Eu sei, Ruca, mas tem de ser Ele precisa de um exame O exame? Como quando eu vou ao médico? Exatamente O veterinário é o médico do Riscas Não há problema, Riscas Eu olho por ti Papá! O Riscas saiu da caixa! Está bem Não te preocupes Está tudo sob controle Espero Eu vejo a cauda dele Gatinho mau, Riscas Não digas isso Ele não é mau, Ruca Só está com medo Ele não gosta de andar de carro Riscas para a teta Eu adoro andar de carro Com o Riscas outra vez dentro da caixa Lá se puseram a caminho A propósito, Ruca Como foi que o Riscas saiu daí? Fui eu Eu queria lhe fazer uma festinha Foste muito simpático Mas a partir de agora vamos mantê-lo fechado Está bem? Está bem Sara! Olá, Ruca O que estás aqui a fazer? O Riscas vai fazer um exame O Pisco está aqui para fazer uma limpeza de dentes Tem de ficar a noite toda Trouxeste a escova de dentes? Não, tolo Ele não tem escova de dentes O doutor Mengas é que limpa os dentes Óptimo, está tudo bem Agora vou dar-lhe as vacinas Vai doer muito? Não muito E assim temos a certeza de que fica saudável por um ano E que tal dares-me uma ajudinha, Ruca? Vai-lhe fazendo umas festinhas e mantendo-o calmo Não tenhas medo, Riscas Pronto, já está Não foi muito mal, pois não? Vem cá, Riscas Oh, não Outra vez não